Para ver qual era o segredo do Daniel. Isso, fica extraordinário. E agora ficou praticamente anu. Daniela e Adam, podem continuar. E então, a nossa tortuga, o que acharam destes dois gatões da casa? Gostaram? Bom, do Fernando nota-se que já faz isto há algum tempo. A segurança na passerela e o desfile correu bem... Acho que teve uma boa prestação. Quanto ao Daniel, vou passar aqui a palavra à colega Cristiana. Daniela, um modelito muito bonito, apesar de parecer que engoliu um garfo, mas sempre ficou o seu ar sedutor para até choca. Perfeito, perfeito. E agora? E agora o que é que temos vós de seguida? Agora? De cada dia eu vou falar mais um bocadinho mal das pessoas, não? Não, não. Pode lançar. Liliana, avançar samba. E agora com vocês, vamos ter samba com a nossa querida Liliana. Ui, que bom! Vamos lá! Está linda! Bem, ainda está ela sempre, na realidade. Está pronta! Está sempre pronta? Geríssima! E agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL